Passeio de Escona em Guarapare, litoral do Espírito Santo, nesta tarde de sábado, 11 de janeiro de 2020. Nós estamos aqui na Escona pela companhia Maricia. Lá ao fundo nós vemos a Praia do Morro, é uma das mais afamadas praias aqui de Guarapare, e lá está o Morro, que dá nome à praia. Um final de tarde maravilhoso, aqui neste paraíso do Espírito Santo, Guarapare. Lá ao fundo, porro do sol, hein? Maravilha pura, hein? Com a imagem de Nestor Lopes. Passeio de Escona em Guarapare pela companhia Maricia, hein? E o que passou e passamos, não fez outra saída, nessas nossas brigas. Melhor ainda o tempo pra que sofrer, segue a sua vida, eu vou seguir a minha.